Peraí! O que que foi? O que que houve? Precisamos conversar. Ah, peraí, April. Eu achei que você tava morrendo. Tô morrendo um pouco, sim. Eu acho que nós dois estamos. Usou a emergência pra falar comigo? Usei. Usei! Tô vendo. Eu precisei forçar uma reação sua, porque eu tô presa numa prisão de vidro e eu não posso fazer nada. Então, você vai ficar aí, você não vai embora e você vai falar comigo. Você não quer escutar. Jackson, eu... A gente já conversou, April. Eu disse que a gente precisava e você não me escutou. Não entendeu. Você deu meia volta ao mundo. Não foi uma conversa, Jackson. Foi um ultimato. E o nosso casamento nunca foi um casamento de ultimatos. Ah, peraí, aquilo não foi o ultimato. Eu te dei uma opção. Não. Não, eu fiz uma escolha. Muito antes daquilo. Muito antes do Samuel, do exército, de tudo. E você também fez. Nós juramos. Naquela capelinha fedida em Tahoe, diante de Deus. Nós escolhemos amar um ao outro até a morte. Você escolheu isso. Escolhemos amar e honrar um ao outro. Esperante. Honrar um ao outro que você não conseguiu fazer porque você não estava aqui para me ouvir. Lembra? Eu precisava ir. Eu precisava que ficasse. E o que fez? Foi embora duas vezes, na verdade. Esse casamento está cheio de ultimatos. E são todos seus. Olha, é... Passamos por muita coisa. Passamos por muita coisa. E você mudou. Não, eu... Eu, 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 eu cresci. E... A gente não passou por muita coisa. Jackson, estamos passando. E agora... Estamos numa fase muito difícil. É a tristeza do, na alegria e na tristeza. É um monte de lama e a gente tem que se ajudar para poder sair dela. A gente, a gente precisa ter força e precisa lutar. Eu não sei se ainda vale a pena lutar pela gente. O que? Não, por favor, não... Ai! Ai! O que está fazendo? Eu chequei com o Griggs. Você está bem? Bom, ele estava de saída e pediu para te liberar. Então, não estou doente. É uma dermatite de contato. Foi o que eu disse 12 horas atrás. Ah, olha, eu... Eu sinto muito se te machuquei. Temos que ser sinceros um com o outro. E você só estava sendo sincero. Eu gosto disso. Obrigado. Mas você está errado. É, Pril. Vale a pena sim lutar pela gente. E eu quero lutar. Então eu vou lutar por nós dois. Vou encarar o que for preciso. Vou me machucar, me cortar e me queimar. E lutar até eu estar cheia de sangue. Eu vou lutar até morrer. Porque eu jurei que eu iria. E nada que aconteceu nesse dia mudou isso. Está vendo? É isso. Sempre tem que ser o que você quer. E não o que eu quero. Eu te amo demais para deixar o meu erro acabar com o nosso casamento. Não vou quebrar minha promessa para você. Então eu vou lutar. E eu vou ganhar. E eu vou ganhar. E eu não sei.